Lá 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 Foi de manhã cedo quando acordou o dó E se achou na vida muito só E então a medo deu um passo e disse ao ré Estou sozinho, vem aqui para o pé Estou sozinho, vem aqui para o pé Vem e me disse que era seu amigo Fá E os amigos eram quatro já E os amigos eram quatro já